Oi! Nesse vídeo nós vamos dar 10 passos para vocês escolherem a cor ideal para o ambiente de vocês aí em casa. Então se você já gostou do tema, deixa seu like, se inscreve no canal. Não se esquece de se inscrever no canal, senão não vai ter dica nenhuma, passo nenhum e nada. Uma maneira muito comum de mudar a cara de um espaço, a gente sabe que é a pintura, a escolha de uma tinta para aquele espaço. E a gente sabe também que não é uma escolha fácil. Muita gente vem perguntar para a gente, que cor fica melhor para pintar esses espaços? Às vezes liga, né? É, foi o espaço que ficou nessa dentro da minha sala. É, eu nunca fui na sala da pessoa e a pessoa quer essa dica. Mas enfim, a gente sabe que é uma escolha importante a cor, né? E a gente sabe também que a cor influencia diretamente na sensação que aquele espaço vai passar para quem entra e para quem vive naquele espaço. Pensando nisso, a gente resolveu fazer esse vídeo com 10 dicas para facilitar a vida de vocês. Então, o primeiro passo que você deve fazer é observar o espaço que você quer mudar. Então, você... Ah, eu quero, por exemplo, mudar a minha sala. Você, para não de repente escolher uma cor na loja sem avaliar o espaço, sem saber como ela vai... O impacto que ela vai gerar naquele ambiente, é legal que você veja os tons que são seus móveis, os estofados, se for o caso da sala, mas se for no quarto, você vai analisar. A cor da roupa, enfim, você vai analisar as cores que já existem no ambiente para de repente você não colocar uma cor que vai rasgar o espaço, vai quebrar meio que a harmonia que existia ali. A segunda dica é priorize os gostos pessoais de quem mora, quem vive naquele espaço. Então, ah, se eu moro sozinho, aí eu boto a cor que eu quiser, no teto, nas paredes, na porta, do jeito que eu quiser. Mas se você mora com alguém, coloque, tenha essa conversa e veja quais são as cores favoritas de cada um. E chegue em um consenso, porque afinal, todos vão viver naquele espaço. A nossa terceira dica é sobre o efeito que a cor que você vai escolher pode trazer para o ambiente. Então, trazendo assim para cores extremas. Por exemplo, uma pessoa que adora vermelho e, por um momento, por gostar tanto de vermelho, queria colocar no quarto, por ter essa afinidade. Sendo que aí a gente tem que parar para pensar que as cores, elas proporcionam alguns sentimentos nas pessoas. E as cores quentes, elas geram agitação. Então, provavelmente, essa cor ia atrapalhar o sono. E você ia se tornar uma pessoa mais agitada sem mesmo perceber. Então, talvez, você poderia usar esse tom num espaço de uso coletivo, num espaço que você não ficasse tanto tempo, como o quarto. E não influenciar no seu sono. E essa é uma cor bacana que você ia trazer. Então, esse efeito que a cor pode trazer para o ambiente, você tem que ter esse cuidado para, de repente, não trazer uma sensação indesejada para aquele espaço. A nossa quarta dica é com relação a verificar a iluminação. Por quê? Porque dependendo da temperatura de cor que você usa naquele espaço, que vai ter aquela sua parede, aquela nova cor, talvez essa cor, você veja ela de uma forma diferente daquela que você adquiriu ali quando você foi comprar na loja. Por quê? Porque lâmpadas brancas, elas acendem ou apagam uma cor. E as lâmpadas quentes, elas ou intensificam ou esquentam bastante uma cor. Então, isso vai acabar variando no resultado que você está vendo. Uma coisa muito bacana que tem com relação às lâmpadas é o índice de reprodução de cor. Que quanto maior esse índice, menos a lâmpada, a luz da lâmpada vai modificar a cor. Então, se vocês puderem, quando for comprar a lâmpada, pedir o maior índice de reprodução de cor possível, é melhor porque aí você não corre esse risco de comprar um produto, de ver a cor na loja de um jeito e quando colocar no ambiente sem outro. A nossa quinta dica é super válida. É você ter sempre um círculo cromático em mãos, que é ele que vai ajudar na combinação das cores. Então, como funciona esse círculo? O mais simples, ele é composto por 12 cores. Aí são 3 primárias, 3 secundárias e 6 terciárias. E elas, você pode fazer a combinação entre as complementares, que são as que são opostas, e ter as análogas, que são as laterais. Então, as opostas, tanto as opostas combinam entre si, como as análogas. E isso é muito utilizado em design, em moda, para fazer composição de coleção e tudo. E na arquitetura também, a gente usa demais esse círculo cromático. Fica a dica aí para vocês. E é uma dica para não errar, se você quiser usar com cores, né? A nossa sexta dica é com relação à localização do imóvel. Para você sempre levar em consideração aonde esse imóvel está. Então, você vai achar que às vezes ele está na praia, está no campo, está na cidade. Às vezes pode influenciar também, você quer trazer um aspecto mais de natureza para dentro, vai utilizar um verde, enfim. Vê o contexto do imóvel e aplicar isso também nas cores do seu espaço. A nossa sétima dica é com relação ao acabamento da tinta. Se você vai usar uma tinta semibrilho, acetinada, fosca, você também tem que ter cuidado se você quer usar com textura, sem textura. Enfim, existe um leque de opções, inclusive a gente podia trazer aqui para vocês. Então, quem quiser aí um vídeo só falando sobre esses acabamentos, comenta aqui, hashtag eu quero, que aí a gente traz essa proposta com vários tipos de tintas que também é no mercado e seus acabamentos para vocês entenderem de vez em que tem a diferença. A nossa oitava dica é com relação à simulação da pintura. Hoje em dia a gente já tem algumas possibilidades de testar essa pintura antes de mandar fazer a pintura final, tem vários aplicativos que você pode utilizar e tem sites também que fornecem esse serviço. A gente gosta bastante de utilizar o aplicativo da Coral. E tem também agora no mercado umas tintas teste pequenininhas que você compra ali baratinho e consegue testar. Você pode comprar as cores que você está em dúvida e testar no espaço que você está pensando. A nossa nona dica é com relação à área que você vai pintar. Você definir no seu ambiente a área que vai ser pintada. Se você vai querer pintar todo o ambiente de forma geral ou se vai querer fazer uma pintura de destaque que aí você pode escolher a cor baseada naquele círculo cromático que a gente falou e fazer uma composição legal para o seu ambiente. E nossa última dica é com relação à pesquisa de referência que a gente está sempre falando aqui, buscar inspirações tanto na internet, no Pinterest, quanto no Google, quanto na casa da amiga que você vai, gostou da tinta, pergunta qual foi a cor que ela usou, quanto em mostros de arquitetura, enfim, qualquer ambiente que você for visitando e gostando da cor, anota a cor, vai lá, pesquisa, monta esse acervo de referências para você fazer aí no espaço que você tem. Então é isso gente, essas foram nossas 10 dicas para você escolher a cor perfeita para o seu ambiente e essas dicas a gente usa nos nossos projetos e acho que podem ajudar você aí de alguma forma. Então se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal que é super importante para a gente e compartilhar, compartilhar as dicas que a gente deu com o link que você acha que precise. Até o próximo vídeo. Tchau! E a gente sabe também que a cor, ela influ... Influ... Infletão? Influencinha! A localização do limão.